Correio Deselegante na Band News FM Jussara, a Carla parece estar com sarna Beijo Jussara É uma elegância O Vander, diz Megali, você tá parecendo um sofá, bom dia É, senta aqui Nossa A Mônica Eu tô na meia, tô aqui, tô vendo meu mensagem Mas pra que mais serve um sofá? É, né? Pra abraçar, pra pessoa se sentir um aconchego Se sentir bem acolhida É óbvio Meu Deus Mônica está fantasiada de Michele Bolsonaro? Ah Eu tô de preto O Tedo Mandou pra Mônica Tedo, Tedo Bueno Essa Mônica Bergamo É, cuidado Essa Mônica Bergamo só tem essa cara? Ué Eu queria o quê? Ainda bem, né Mônica? Duas caras não é legal É Aí ó Já teve quem falasse da demonização facial, né? Isso Então, é sem demonização É essa cara Demonização facial pra conquistar uns votos E a quê? Elogios esquisitos Porque só falam mal do Megali Não, falaram bem de mim aqui Mas de um É um elogio Aquele elogio com Com um asterisco, né? O que o Megali tem de brega Chato e reclamador Tem de inteligência e competência Olha só Eu gostei Elogios esquisitos Precisava da primeira frase? Não podia ir direto pra segunda? Pois é O Beto diz Finalmente Megali deixou descansar a camisa preta Usada no show do Iron Pra usar outra camisa De espantalho Essa aqui eu uso bastante também Nossa, é André Megali Confusão com dados da história? Todo mundo faz Mas essa confusão no mundo da moda Só você Caramba, só tem costureiro ouvindo a band de news É, nossa Hoje em dia é estilista E de Saint Laurent Nossa, é Pessoal que trabalha na Vogue Todo mundo com a gente Marcos Gomes Megali Tchutchuca da Band News Tchutchuca E Tigrão da onde, né? Isso O Thiago mandou pra mim Sheila Você tá solteira? Se sim É de se esperar Eu não tenho mais Caboclo Vambora? Deu pra mim Vambora Mônica Desencapamento Né? É Vambora Vambora